Pessoal, que sensacional! Mais um videozinho do MJ Fan Fórum, seja bem-vindo! E olha só, anteriormente eu lancei aqui um vídeo a respeito de Michael Jackson e a SEGA, né? Contei ali projetos cancelados que o Michael teve com a empresa, todo o envolvimento dele com o videogame do Sonic, inclusive você pode assistir aqui se tiver interesse. E dando prosseguimento àquele vídeo, acabou se tornando um quadro, né? Hoje nós vamos falar de toda a história, todo o envolvimento que o Michael Jackson teve com o desenho animado Os Simpsons. E é um sucesso absurdo, já possui mais de 30 temporadas aí, e cada dia mais conquista mais fãs. O Michael era muito fã do desenho, né? Inclusive até os seus últimos dias de vida, só que infelizmente os criadores ali do desenho não foram tão gratos a ele quanto ele merecia, né? A gente vai saber mais agora. Antes, como vocês sabem, o YouTube não está entregando os shorts e os vídeos novos pra vocês, então ativa o sininho aí pra não perder mais. O primeiro contato. Pra trazer um contexto inicial, né? A série animada Os Simpsons surgiu como um programa próprio, criado pelo Matt Groening no finzinho de 1989, sendo exibida pela Fox. Antes disso, ele já era um curta que passava num programa de variedades lá nos Estados Unidos desde o ano de 1987. O sucesso foi tanto que ele ganhou série própria no finzinho de 89. Michael era fã assumidaço, né? Um fanzaço aí do desenho. Então ele entrou em contato com o Matt Groening, com o criador, dizendo se ele podia escrever uma música para o programa e se ele podia participar da dublagem, participando de algum episódio. E é claro que o Matt aceitou. Então, cronologicamente, o primeiro contato de Michael Jackson com o desenho se deu em 1990, quando ele e o produtor Brian Lorraine escreveram a música do The Bartman para o primeiro álbum lançado pelos Simpsons em 1990, The Simpsons Sins The Blues. Inclusive, mesmo não saindo como single nos Estados Unidos, a faixa foi a mais popular que tocava nas rádios direto do país. E também foi o primeiro lugar em vários países ao redor do mundo. Porém, vale lembrar que nada disso foi divulgado na época. Embora vários veículos de comunicação noticiassem que era o Michael Jackson envolvido, nada era confirmado, nem pelo Matt Groening, nem pela Fox, nem por ninguém. Ficava em sigilo. Isso só foi revelado anos depois, em 1998, durante uma conferência de animação que o próprio Matt Groening estava. E ele explicou que sim, o Michael Jackson estava envolvido nessa música, só que ele não apareceu nos créditos da canção por conta de direitos contratuais com a sua gravadora Epic Records. E isso, é claro, causaria conflito de interesses. Porém, anos depois, o próprio produtor Brian Lorraine, que inclusive trabalhou em uma série de músicas arquivadas aí do disco Dangerous, desmentiu o Matt Groening, falou que quem compôs na verdade foi ele próprio, não o Michael Jackson, e que as únicas coisas que o Michael Jackson fez foi escolher o título da canção, aparecer nos vocais de apoio e fazer uma exigência, que o nome dele, Michael Jackson, tinha que ser citado na canção. E isso tudo aconteceu. O videoclipe da canção mostra o típico Bart Simpson aí se rebelando contra os pais, contra as autoridades, etc. E foi um grande sucesso na MTV no ano de 1991, passando várias vezes ali na grade, e inclusive foi indicado para um MTV Video Musical Award naquele ano. Episódio com a sua participação. A terceira temporada da animação, que estreou em setembro de 1991, abria com o episódio Stark Raving Dead, ou, aqui no Brasil, Papai Muito Louco. E sim, este conta com a dublagem do Michael Jackson. Porém, mais uma vez, sendo disfarçada, por assim dizer. Michael Jackson. O que você ouviu do MTV? Não. O curioso é que o Michael fez uma série de exigências para participar do episódio para o Matt Groening, antes de realizar a participação, é claro. Além de dar várias ideias para o episódio, inclusive algumas delas foram ao ar, a gente vai citar aqui, ele fez questão que uma piada a respeito do Prince fosse alterada para que fosse a respeito do Elvis Presley. V, Michael Jackson? Pff, não é verdade. É verdade. Estou com o seu pai em uma instituição mental. Uhum. E o Elvis com você? Ele poderia ser. É um grande hospital. Essas curiosidades foram reveladas apenas em 2003, quando saiu a box da terceira temporada dos Simpsons em DVD. E ali tem os comentários dos diretores, dos produtores. E eles revelaram essas informações bem bacanas. Agora dou um resumão bem rápido aí desse episódio. O Homer acaba internado num hospício por culpa não intencional do filho dele, Bart Simpson. E lá ele conhece um paciente alto e careca que afirma ser Michael Jackson, que nada tem a ver com o Michael. E sim, é ele que é dublado pelo próprio Michael. O Homer, por algum motivo obscuro, nunca tinha ouvido falar do Michael Jackson em nenhum lugar, então eles acabam se tornando amigos. Esse cara que alega ser Michael Jackson liga para a casa da família Simpson avisando que o Homer está internado lá. A Marge, esposa do Homer, explica que isso tudo foi um engano, que foi por conta do Bart ter preenchido o formulário de internação de maneira equivocada. Sendo assim, como esse Michael Jackson aí estava lá de modo voluntário, ele aceita o convite do Homer para ir para a casa dele, para sair do hospício e ir para a casa dele. Quando o Bart fica sabendo que o Michael Jackson está vindo para a casa dele, o Michael Jackson, ele avisa todo mundo do bairro, mas fala para eles manterem sigilo. Inclusive, este acontecimento aí foi uma das sugestões que o Michael fez para o Matt Groening que foi atendida. E no meio tempo, todo mundo esquece o aniversário da Lisa por conta desse burburinho todo. Mesmo o Bart pedindo sigilo, de nada adiantou, uma multidão se forma ali em volta da casa da família Simpson esperando a chegada do Michael Jackson. Mas quando eles veem um cara descendo do carro totalmente nada a ver com o Michael, eles vão embora chateados. Agora, quando esse tal Michael vê que a Lisa está chateada com o Bart, por ele ter esquecido o aniversário dela, ele convence o Bart de eles escreverem uma canção para a Lisa. Outra cena que foi sugerida pelo Michael Jackson que o Matt Groening inseriu. Eles surgem assim com a canção Happy Birthday, Lisa. No dia seguinte, logo de manhã, eles vão cantar para a Lisa lá no quarto dela a canção e tudo termina bem. Nessa hora, o tal Michael confessa que, na verdade, ele se chama Leon Kompolsky. Ele começa a falar com um sotaque italiano e diz que ele é um pedreiro de Nova Jersey. E que, na verdade, ele começou a imitar o Michael Jackson e a galera começou a gostar dele por conta disso e ele nunca mais parou. Agora que a gente terminou o resumo, vamos falar um pouco mais da participação do Michael nesse episódio que não terminou bem para o lado do Michael, infelizmente. Novamente, o envolvimento do Michael aí no episódio foi por debaixo dos panos, por conta de razões contratuais novamente. Então, nos créditos do episódio, ele não é acreditado como Michael Jackson. O personagem dele é acreditado como John J. Smith. Além disso, como ele não podia aparecer cantando apenas dublando, já que a voz dele cantada estava sob contrato da Epic, na hora de cantar a música Rapper da Elisa Paralisa com o seu personagem, na verdade, não é ele que canta. Quem canta é um imitador. É um cantor chamado Kip Lennon que teve que ensaiar ali em frente ao Michael Jackson imitando a voz dele para ver se ele era aprovado para o desenho. E o Michael, em frente dele, inclusive, rachava o bico falando que era muito engraçada a imitação dele. Porém, existe uma faixa demo com a voz do Michael Jackson que serviu como base para o Kip Lennon treinar. Essa faixa, inclusive, se chama Lisa It's Your Birthday e até foi cogitada a aparecer na edição especial de Dangerous lá em 2001. Porém, acabou que a ideia foi descartada e o álbum Dangerous saiu ali sem nenhuma faixa extra. Lisa, it's your birthday God bless you this day A canção Happy Birthday Lisa com a voz do Kip Lennon da maneira que a gente ouve no episódio foi sair em 1997 em um álbum dos Simpsons que chama Songs in the Key of Springfield. E como já expliquei, como o Michael não podia ser acreditado no desenho, ele também não podia ser acreditado como o compositor da faixa. Então, ele aparece ali como Wolfgang Amadeus Moser. Sim, o Moser, o compositor austríaco. É esse o nome que deram para o Michael. Agora, pulando muitos anos depois que a HBO financiou e exibiu um documentário calunioso a respeito de Michael Jackson no ano de 2019, dois dos principais produtores dos Simpsons junto ao diretor do documentário Dan Reed resolveram banir o episódio da existência dos Simpsons por conta de que a Walt Disney havia adquirido a Fox naquele mesmo ano e como a Disney tem um conteúdo voltado ao público infantil, eles acharam que isso não pegaria bem para a imagem da empresa. Atualmente, o episódio não está disponível nas plataformas de streaming Disney Plus ou Star Plus. Não é mais exibido nos Estados Unidos. Também apagaram tudo a respeito do episódio do site oficial dos Simpsons e a box da terceira temporada lançada em 2003 foi recolhida, reeditada, removeram o episódio e relançaram a box. O que é no mínimo suspeito, já que o Michael foi acusado, porém foi absolvido por júri popular. E como se não fosse o bastante, ainda existem várias evidências a respeito do julgamento e das acusações em acesso público, que qualquer pessoa pode pesquisar, que deixam ainda mais claro a inocência dele. Porém, os responsáveis pelo desenho resolveram banir este episódio da face da terra, enquanto outros episódios com convidados muito mais suspeitos e com muito menos evidências a respeito da inocência deles, não que eles sejam culpados, é claro, é longe de mim, permaneceram no ar sem problema algum. E agora, curiosamente, neste ano de 2024, a Disney está anunciando uma nova box com as 20 primeiras temporadas do desenho em DVD e com o adicional deste episódio com o Michael Jackson, que foi, abrindo aspas um anúncio, recentemente removido das plataformas de mídia digital. Engraçado que, para divulgar o lançamento da box, eles se apoiam em um episódio que sempre fez parte da temporada de Simpsons normalmente, como se fosse um bônus adicional para o consumidor. Episódio esse que eles próprios resolveram banir, mas agora que esse conteúdo da HBO virou chacota e todo mundo sabe que é um bando de mentiras e a cinebiografia do Michael Jackson vai sair em breve, eles anunciam como um bônus adicional, no mínimo interessante, na verdade. Bart e Homer no clipe do Michael, talvez como parte do acordo entre as partes, o Michael Jackson fazia muito disso, ele aparecia no projeto de uma pessoa e depois essa pessoa apareceu num projeto dele e vice-versa. Depois que o Michael apareceu, mesmo sem ser acreditado tanto no álbum do Simpsons quanto no desenho, no episódio, dois personagens do seriado, Homer e Bart, são vistos ali no finzinho do videoclipe Black or White, da versão completa, como convidados especiais, ficou bem legal. Fã até o fim da vida. Segundo os seguranças Bill Whitfield e Javon Beard, no livro Remember the Time, você inclusive pode adquirir a versão em português completassa aí no link da descrição, que foi lançado lá em 2014, o Michael continuava muito fã da animação, inclusive ele tinha todas as temporadas em DVD do desenho. E vocês lembram que em 2007 saiu o filme do Simpsons, que saiu como O Simpsons, o filme. Foi um tremendo sucesso e tudo mais? Pois é, o Michael fez questão de ir assistir no cinema junto aos seus seguranças em 2007. Enquanto eles caminhavam por lá, o Bill conta que o Michael ficou maravilhado com um display em tamanho real de toda a família Simpson, um negócio gigantesco que tinha lá no meio do cinema e o Michael obviamente pediu para o Bill conversar lá com o gerente para ver se ele não conseguia adquirir aquele display. O gerente fechou o negócio por mil dólares e eles tiveram que inclusive alugar um caminhão de mudanças para transportar todas as figuras da família dos Simpsons. Na hora inclusive que o Bill e o Javão estão transportando ali na casa temporária que o Michael já estava morando neste momento, o Michael até menciona para eles vocês devem achar que eu estou doido, mas vocês já pararam para pensar no quanto isso aqui vai valer em alguns anos? Sempre a mente dos negócios ali ativa do Michael, né? Sim, o Michael continuava muito fã do desenho o que fica ainda mais triste toda essa decisão que a Disney tomou após seu falecimento administrando aí o episódio com a participação da voz dele. Muito bem pessoal esse foi toda a história do Michael Jackson e Simpsons se faltou alguma coisa vocês gostaram vocês não gostaram comentem aí embaixo clique aqui para assistir o vídeo mais recente aí do canal anterior a esse e se você quiser ver o da SEGA que eu comentei no início do vídeo é só clicar deste lado aqui, tá ok? Sensacional espero que vocês tenham gostado eu sou o Daniel Jackson a gente se vê no próximo vídeo tá ok? Obrigadão Tchau 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 Tchau